Boa tarde a todos. Fazendo esclarecimento, a gente imaginava que o deputado César Pires ia fazer esta tentativa de manipulação dos fatos, superdimensionar coisas que não há necessidade de serem superdimensionadas e, principalmente, esclarecer às pessoas o que, de fato, é um processo legal. O que aconteceu, essa notícia que foi tão alardeada, principalmente pelos blogs que fazem essa cobertura contra o governo do Estado do Maranhão, é justamente dizer que isso aqui se trata de uma medida cautelar, impetrada, um pedido feito pelo Estado da Bahia, para que o governo, o governo federal criasse a linha de crédito para o pagamento de precatórios. Pois bem, a decisão diz o seguinte, a ausência de plausibilidade da tese jurídica apresentada, o débito de precatórios deve ser pago preferencialmente com suas fontes, com recursos orçamentários próprios do ente devedor ou com verbas advindas de suas fontes adicionais de receita. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é uma medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as demais alternativas. Inexistência de urgência na obtenção da tutela jurisdicional, o ente federativo não demonstrou ter exaurido suas fontes de financiamento. Bem aqui, senhoras e senhores, já ao término da emenda da decisão, nós podemos comprovar que culpa de não ter sido concedida a tutela imediata, nesta ação, foi de um processo mal instruído pelos advogados, obviamente os procuradores do governo da Bahia. Não comprovaram a terem exaurido as fontes de financiamento. Pois bem, continua aqui o ministro Barroso, que de plano a gente tem que dizer que é um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, porém, não detém a palavra final sobre a interpretação da Constituição. Quem faz a interpretação da Constituição em caráter definitivo, é o pleno do STF. E em nenhum momento o pleno se manifestou. O que aconteceu aqui até agora foi uma negativa de conceder uma medida cautelar, uma urgência de criar imediatamente. Mas, não são apenas os estados da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Maranhão, que têm problemas com precatórios. Isso, antes de mais nada, é um problema nacional, e que terá que ser debatido, de forma urgente, pelo pleno do STF, para que a partir daí se crie um julgamento com repercussão geral, que sirva para todos os casos. Voltando aqui na decisão, a União se manifestou quanto ao pedido de tutela de urgência. Assentou que o artigo 101, parágrafo 4 do ADCT, não tem aplicabilidade imediata, pois deixa de veicular elementos mínimos para operacionar a linha de crédito especial, demandando integração legislativa. O próprio ministro já reconheceu aqui, que o governo federal não fez a parte dele. não chegou a emitir nenhuma portaria do Banco Central, para estabelecer a linha de crédito. E como não tem ministro Barroso aqui, deputado César também, não tem expressamente, a Constituição, a ADCT é claro, seis meses depois. Isso aqui é uma norma de eficácia plena. Ela já diz, conforme Virgílio Afonso de Souza diz, determina que tem que haver a complementação com portaria. Não houve omissão do governo federal. Barroso ainda escreve no despacho da sentença provisória, provisória, que asseverou que a contratação de empréstimo junto à União é fonte de receita meramente acessória, destinada ao pagamento dos precatórios remanescentes no final do prazo de vigência. Isso aqui é um absurdo. Quando o ministro mostra isso aqui numa decisão, ele só atesta o completo desconhecimento dele sobre a crise financeira que se abateu sobre os Estados. quer dizer que você vai poder apenas apresentar o pedido de empréstimo em 2024, no último ano do regime especial, e a resolução 43 do Senado, que limita 16% da receita corrente líquida por ano à contratação de crédito. Então, é perigoso. Outro ponto de despacho que eu assinalo aqui, o ministro diz, ao que parece, estabeleceu também uma ordem a ser obedecida na utilização das fontes de financiamento. O que diz, no parágrafo 4º do artigo 101, é que os precatórios são adicionalmente uma fonte de receita. Adicionalmente, de adicionar, do latim adere, colocar junto, colocar ao lado. Em nenhum momento, ele utilizou a palavra preferencialmente, do latim prefere, que é colocar um sob o outro. Então, é perigosíssimo, quando um ministro do Supremo, apenas, isoladamente, numa negativa de cautelar, ele dá uma decisão, que, obviamente, ela desconhece toda a situação fiscal dos estados, as dificuldades orçamentárias, e nega de plano. E, muito mais irresponsável, é quem corrobora, a partir de uma decisão, que não chegou a fazer nem a análise toda do processo, e vem aqui essa tribuna, alardear para a sociedade, para os credores de precatórios, dizer que a OAB, é parte, com interesse, de certa forma, escuso na coisa, que é como se a OAB só estivesse defendendo o seu próprio lado na história, e não a justiça. Então, não existe na lei, nada a dizer que é preferencial. Talvez, isso seja aí, também, uma coisa da visão do ministro Barroso, sobre mercado. Ele é advogado das teses liberais, dentro do Supremo Tribunal Federal. Porém, isso não pode inviabilizar os estados, porque o primeiro compromisso da justiça, senhoras e senhores, é com a sociedade, é com a defesa dela, é com o financiamento do estado, para a oferta de serviços públicos. A Bahia, não comprovou ter esgotado os recursos originados. O Maranhão, de maneira responsável, quando foi fazer o seu acordo, junto ao TJ, delimitou que 9 milhões por mês, seriam pagos a partir de recursos desses empréstimos. E a União não cumpriu, obviamente, com sua parte. Mas, não se contava, também, com 450 milhões de reais, a menos, que deixaram de ser transferidos pelo FPE. Ou seja, é óbvio que as reservas orçamentárias, de todos os estados do Brasil, elas estão prejudicadas. e nós estamos com dificuldades para cobrir os precatórios que não foram pagos, principalmente, de 2012 a 2014. Então, sugiro a todos, responsabilidade com a notícia, essa questão ainda vai ser alvo de um debate extenso, no Supremo Tribunal Federal, não pela cabeça do ministro, e sim pelo guardião morro da Constituição. É o pleno do Supremo Tribunal Federal. Era isso.